Olá, sou Milena, estamos de volta, hoje vamos dar continuidade ao reino animal, falando de um filo tão legal, tão presente em nossas vidas, um filo que a gente curte muito, observar, coletar, desde crianças, que são os artrópodes, vamos falar das suas características gerais, das classes, sua respiração, da sua reprodução, então vamos conhecer quem são os artrópodes, seus representantes. Característica geral, eles têm patas articuladas, ou seja, a pata desses animais são todas divididas, segmentadas. O corpo também segmentado, esses animais possuem exoesqueleto, ou seja, o exoesqueleto deles é externo, que é uma carapaça resistente, que dá resistência ao corpo do animal, que é constituído ou de quitina ou de carbonato de cálcio, no caso dos crustáceos. A maioria dos seus representantes tem antenas, raras exceções, não tem. Tem olhos e sistema digestório é completo, ou seja, começa em boca, termina em anos. Vamos usar ali algumas representações nas imagens ali deles. Os insetos, ele tem um corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen. Então, como nesse modelo didático, a gente vai observar que essas divisões são muito bem definidas, muito visíveis, né? Então, aqui a cabeça, aí você observa um segmento, o tórax, mais outro segmento e o abdômen. Muito bem definidas essas três partes. Eles possuem três pares de patas, é uma característica do inseto. Três pares de patas, ou seja, três patas em cada lado. Um, dois, três, um, dois, três. Isso aqui é o aparelho bucal, tá? Dos insetos, não são patas. Eles possuem um par de antenas, olhos e asas em pelo menos uma fase da sua vida, seja na fase de larva, seja na fase adulta. O segundo grupo, os aracnídeos, eles já tem um corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Vou explicar por quê. Observe que, diferente dos insetos, que tem as três partes muito bem definidas, nos aracnídeos, a cabeça e o tórax é como se tivesse fundido. Não existe uma divisão clara, né? Mas, você observa que eles têm um cefalotórax, aí vem um segmento e logo a seguir o abdômen. Então, a cabeça e o tórax é como se tivesse fundido. Os aracnídeos, eles possuem quatro pares de patas. Então, quatro em cada lado, diferente dos insetos, que é três de cada lado. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aqui é o aparelho bucal, tá? Não são patas. Eles não possuem antenas. E tem um par de palpos, que são esses aqui, que parecem as patas, mas não são. Que essas palpos, eles têm a função de captura de alimento e também função sensorial. E tem um par de quelíceras, que tem a função, que são essas aqui de pretos, como se fossem duas presas. Ela tem a função de capturação das presas e também de inocular veneno nessas presas, para que elas fiquem inativas e assim eles possam facilitar a capturação deles. Os crustáceos, por sua vez, eles, assim como a aranha, as aranhas, os aracnídeos, no modo geral, eles possuem também cefalotólicos e abdômen como divisão do corpo. Então, a cabeça e o tórax é fundido. O abdômen, logo a seguir, depois o seguimento. Geralmente, são cinco pares de patas. Por que geralmente? Não são todos, mas a maioria sim. Cinco pares de patas, cinco em cada lado, como você vê ali, representado no caranguejo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, no outro lado também. Dois pares de antenas, diferente dos insetos, que é um par só. Óleos e a maioria são aquáticos. Então, recapitulando, inseto, três pares de patas, aracnídeos, quatro pares de patas e crustáceos, cinco pares de patas. Insetos, um par de antenas, aracnídeos, cem antenas e crustáceos, dois pares de antenas. Quilópodes. Os quilópodes são tão conhecidos também da gente, né, nos jardins, nos quintais de casa. A gente vê muito dentro de casa também, nos banheiros, lugares úmidos, né. O corpo dele é dividido em cabeça e tronco. Então, você vê muito bem definida a cabeça e logo a seguir o tronco todo. Eles possuem no corpo dele vários segmentos. E cada segmentozinho dele aqui tem um par de patas em cada segmento. Um de cada lado, como vocês estão vendo aqui. Eles possuem um par de antenas, olhos e também possuem venenos, que é para capturar a sua presa. Já os diplópodes, eles têm a cabeça, o tórax e o abdômen. O corpo dele é todo segmentado também, porém, cada segmento, ao contrário dos quilópodes, que só tem um par de patas em cada segmento, os diplópodes têm dois pares de patas em cada segmento. Por isso, diplópodes dois tem um par de antenas e também possuem olhos. A respiração dos artrópodes, eles podem ser, ela pode ser branquial, que é o caso dos crustáceos, branquias, que a gente já entendeu o que é branquias, já aprendemos em outras aulas. Filotraqueal nos aracnídeos, que é um conjunto de tubos que tem comunicação com os vasos sanguíneos e assim eles fazem a troca gasosa. E nos demais representantes é o respiração traqueal, que é um tubo que faz a troca gasosa do animal. A reprodução é sexuada, a fecundação é interna dentro do corpo do animal, eles são ovíperos em geral, então eles põem os ovos que eclodem fora do animal e não possuem metamorfose alguns, no caso das traças, aracnídeos, quilópodes e diplópodes não possuem metamorfose. O que é isso? A sua fase larval, ela é idêntica à sua fase de adulto. Então, já nos demais representantes, eles possuem metamorfose, ou seja, a sua fase de larva é diferente, o seu formato é diferente da sua fase adulta. E aí é muito comum na cabeça da gente a borboleta, por exemplo, que na sua fase larval, ela é uma lagarta, sofre a metamorfose e na sua fase adulta, ela é uma borboleta, né? Muito comum, né? Muito, é bem representado. Então, dos artrópios vimos hoje as suas características gerais, as suas classes, assim como seus representantes, o tipo de respiração e também a sua reprodução. Então, por hoje é só, ficamos até aqui, até a próxima, espero que vocês tenham entendido direitinho. Tchau!